Com nova gestão que atende um total de 5 BS, o novo sistema propõe objetivos, entre eles que a população não sofra com a falta de médicos. 100% de cobertura, não teremos falta de médico, todas as equipes estão completas, com todos os profissionais. Lá no Derby temos um profissional que ainda está chegando o médico, mas já temos um outro médico que vai ficar no lugar dele durante um mês até ele chegar. Nas outras unidades está completo, todos os médicos ficarão 100% as 40 horas necessárias. A pretensão é rigorosa, uma resolução em 80% dos pacientes atendidos. Muitos atendimentos que poderiam ser realizados aqui dentro, como por exemplo, infecções agudas, problemas respiratórios agudos, geralmente acabam indo para a UPA e poderiam ser resolvidos aqui. Além disso, a gente vai trabalhar com prevenção, cuidados a longo prazo. O atendimento também muda. Um vínculo familiar será criado entre a equipe médica, enfermeiros e pacientes. O principal é criar esse acesso, facilitar esse acesso. O paciente entender que isso aqui faz parte de um serviço que eles podem ter esse acesso direto, entender a real necessidade. Eu acho que se a gente atingir isso, a gente vai conseguir atingir todas as nossas metas. Gerenciadas pela gestão Pio 12 estão as unidades Derby Club, Los Angeles, Secap, Ibirapuera e City Barretos. Uma nova gestão que pretende fazer com que a comunidade acredite no atendimento das unidades básicas de saúde. O paciente tem que se sentir seguro aqui dentro. Ele tem que aceitar que ele vai ser cuidado, que ele vai ser protegido e que a gente vai zelar pela saúde dele. O paciente tem que aceitar que ele vai ser protegido e que ele vai ser protegido e que ele vai ser protegido. O paciente tem que aceitar que ele vai ser protegido e que ele vai ser protegido.